Aplausos 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 Um pinto de chuva que cai de manhã no meu rio Um dia rasgaram a montanha Pro túnel do leme se abrir O mar tanto tempo esperou pra cidade surgir O mar recuou, gentilmente o bairro bonito surgiu Copacabana, cidade menina Onde o mau mais velho, habitante da areia O amigo mais íntimo de toda sereia Zangado no inverno, pois é desprezado E tão procurado durante o verão O mar na mudez, barulhenta, não quer solidão Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar Rio de Janeiro, a montanha, o céu, o mar Eu quero morrer num dia de sol Na plenitude da vida tão bela e querida Que acaba amanhã de manhã Quem sabe eu voltarei outra vez Um ralho claro de sol, um pingo de chuva que cai de manhã No meu rio Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar Rio de Janeiro, a montanha, o céu e o mar Eu quero morrer num dia de sol Na plenitude da vida tão bela e querida Que acaba amanhã de manhã Quem sabe eu voltarei outra vez Um ralho claro de sol, um pingo de chuva que cai de manhã No meu rio Um dia rasgaram a montanha Pro túnel do leme se abrir O mar tanto tempo esperou pra cidade surgir O mar recuou gentilmente, o bairro bonito surgiu Copacabana, cidade menina Onde o mar, o mais velho habitante da areia O amigo mais íntimo de toda a sereia Zangado no inverno, pois é desprezado E tão murmurado durante o verão O mar na amudez, barulhenta, não quer solidão Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar Rio de Janeiro, a montanha e o céu e o mar